Olá, seja bem-vindo ao programa Mais Amigos com Adilson Cardoso aqui no canal 22 da NET. O meu entrevistado de hoje é Denis Kalef. Ele é fã de Silvio Santos, já fez loucuras para tentar conhecê-lo. Chegou a montar um bar aqui em Ribeirão Preto com o tema Silvio Santos. Já já eu volto para falar sobre essa história do Denis Kalef no programa Mais Amigos. Olá, começamos aqui o programa Mais Amigos. Hoje o meu entrevistado é ele, Denis Kalef. Denis Kalef, ele é fãzaço do Silvio Santos. Aliás, um super fã do Silvio Santos. Denis, seja muito bem-vindo ao programa Mais Amigos. Obrigado, Adilson. Obrigado a todos aqui, a equipe. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do convite. Fiquei muito satisfeito com o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, podendo testemunhar, falar sobre o Silvio Santos, o Boteco do Silvio Santos, que é uma homenagem para ele. Estou muito satisfeito. Quando é que você começou, Denis, a ser fã do Silvio Santos? Quando é que surgiu, assim, essa coisa forte de ser fã incondicional do Silvio Santos? Então, Adilson, minha irmã conta, porque eu não tenho memória dos sete anos, né? Mas a minha irmã me conta que ela falava assim para mim, vamos no clube, vamos no Ipanema de domingo. E eu falava, não, vou ficar vendo o Silvio Santos. Então, quer dizer, isso de lá para cá foi só crescendo, crescendo. E eu me recordo que eu sempre assisti o Silvio Santos. Teve épocas que eu gostava tanto dele que eu chegava a catar, não sei se aquela logomarca da empresa dele, o SBT, né? E eu ficava desenhando aquilo no papel, quando eu estava na escola, e eu saía de lá, e aí eu passava nas casas e ficava colando no portão das casas, assim, eu ia colando. Então, a paixão é grande, tanto por ele, pela empresa, ao todo, né? Mas mais por ele, porque, no caso, a história de vida dele mexe muito comigo. A história de vida dele é muito nobre, né? É, quando você tinha lá os seus sete anos, você não sabia sobre a história de vida, mas já tinha uma simpatia, gostava de assistir, né? Inclusive, o Silvio Santos, ele, em algumas entrevistas, ele até agradece as pessoas que deixam de ir ao clube, né? Os maridos que deixam de sair de casa, né? Ou as mulheres que deixam o marido sair de casa e não vai junto para ficar assistindo ele, né? É verdade, ele fala assim, já comentou muitas vezes. E você já chegou bem pertinho do Silvio Santos? Já conheceu o Silvio Santos? Rapaz, esse aí é o sonho, né? É muito difícil, porque é o seguinte, a pessoa pensa que é fácil, mas é fácil porque é mulher. Você sabe que o público lá é feminino, né? O auditório dele é 100% feminino. Quer dizer, eu já até pensei em me vestir de mulher um dia para poder ir no programa dele. Porque homem, para ir no programa dele, só se for convidado. Se você for apresentar alguma atração no palco, aí tudo bem, você vai. Quer dizer, você tem que ter uma atração. É ver as colegas de trabalho, oi, só colegas, não os colegas. Você seria capaz, então, de se vestir de mulher para aparecer lá no palco dele? Seria, com certeza. Eu só preciso da oportunidade de ter certeza, porque você vai daqui e lá e não conseguir também é desagradável, porque é longe, né? Você sabe que é um negócio interessante, né? Realmente, não tem homem no público dele, na plateia dele não tem homem. Eu imagino que é pela facilidade de trabalhar com o público feminino, né? O público feminino, você pede aplauso, eles nem precisam de pedir, eles já aplaudem natural. Agora, o masculino, você tem que ficar pedindo aplauso. Então, o público masculino é mais difícil trabalhar num auditório. Imagino eu... É, quando ele dá aquela chamada, eu só acredito, aí todo mundo vendo, todo mundo fala. Os meninos são completos. O homem é mais preso, né? Para falar, o homem não é tão participativo, né? Exatamente. É difícil, assim, um homem que seja mais solto para participar, assim, enquanto a mulher deve ser por causa disso, né? Eu imagino. Ah, mas você ia ter que fazer uma transformação violenta, hein? Ia ter que mudar muito, para poder enganar o porteiro, segurança, para poder infiltrá-la dentro. Para chegar a próxima e tentar dar um abraço, sei lá, tirar uma foto. Você consegue imitar o jeito dele falar? Sou muito ruim, mas eu posso fazer aqui para você ver. Vamos ver, então. É ruim para caramba. O pessoal que está assistindo aqui, desculpe. Não, lá no bar eu brinco, né? Lá no bar eu tenho até uma parte do bar lá que eu faço uma música ao vivo lá para o pessoal. No final eu sorteio cerveja, ó, fardinho de cerveja para o pessoal. Então eu brinco, eu falo assim, pessoal, eu cato o microfone lá do canto, foi emprestado e falo assim, ó. Eu pergunto assim, quem quer, quem quer dinheiro? Aí o pessoal fala, eu, aí eu falo, não, dinheiro não tem aqui não, porque o Santos de verdade não está aqui. Mas tem aqui um fardinho de cerveja, quem quer, quem quer. Aí o pessoal, eu vou imitando, mas vai para lá, mas vem para cá. E aí eu sou muito ruim. De imitador você está meia boca. Eu fiz só para não nos agradar. Está bem meia boca, né? Mas é fã mesmo. Mas é fãzaço. No ano de 1989, você deve se lembrar disso com certeza, você está com quantos anos? 42. 42. No ano de 1989, o Silvio Santos, ele foi candidato a presidente da república. Só que o partido do qual ele fazia parte, ele se filiou, ele teve uns problemas lá com a filiação dele, teve uns problemas lá do partido, que acabou impugnando a candidatura dele. E ele entrou assim meio que de última hora, nem era o nome dele que estava na cédula, era de uma outra pessoa que não ia mais concorrer, né? Ele teve que fazer essa campanha baseada nisso. Só que às vésperas da eleição, poucos dias da eleição, infelizmente, aconteceu esse problema aí, que foi impugnada a candidatura. Você acredita que se ele tivesse seguido em frente, que ele teria ganhado, você acha que ele seria um bom presidente? Olha, Dilson, é o seguinte, eu tenho certeza e convicção disso, porque, já que você tocou no assunto, nós estamos vivendo um momento no Brasil de, você liga a televisão o tempo todo, chega a ser irritante esse negócio da Lava Jato. Até aproveitando o momento para falar, o povo, né, um desabafo assim da minha voz aqui em relação ao povo que a gente ouve por aí. Essa, vou falar português, claro, né, esses ladrões políticos que a gente tem lá em Brasília e que deixam o povo muito magoado e infeliz de ter votado nesse pessoal, mas a gente não tem bola de cristal. Então, eu acho assim, num país que tem tanto corrupto, tanta ladroagem, tanta roubalheira de Lava Jato e aí segue isso aí para frente, uma pessoa honesta no poder ia fazer toda a diferença. Eu imagino que a gente sabe que o Silvio Santos é uma pessoa muito honesta, ele é 100% honesto, jamais ele coloca em xeque o nome dele. Então, quer dizer, pela índole dele, pelo pessoal, pelo profissional que ele é, eu tenho certeza absoluta que ele seria, no mínimo, o melhor presidente da história do país, que o país já teve. É, se tem uma coisa que ele preza é o nome e a imagem dele, né. Aquele problema que aconteceu que ele sofreu um rombo no Banco Pan-Americano, né, na verdade, ele sofreu um golpe lá, né, e o rombo era, se eu não estou enganado, de 2 bilhões e meio, 2,5 bilhões, é isso. E na época, ele colocou todos os bens e a própria empresa que somava 2,7 bilhões, para que pudesse ser coberto o rombo, né. Ele poderia muito bem deixar aquilo, deixar aquilo rolar e que os culpados fossem presos, né, mas pessoas ficariam no prejuízo. Muito, ele fez essa, eu vi, parece que até ele, não tenho muita certeza, mas parece que ele pegou até um empréstimo, se não me engano, no BNDES, para poder quitar com todos os funcionários, com todos os problemas que ele teve, porque o que ele queria no final era manter a imagem, o nome dele, íntegro, entendeu. Quer dizer, a humildade e a, eu falo assim, a, fugiu a palavra agora, a honestidade dele, entendeu, a honestidade dele é muito grande, quer dizer, ele faz questão. Você nunca ouviu dizer que desses produtos que ele vende, Baú, Telecena, você nunca ouviu dizer que alguém ganhou e não recebeu. Quer dizer, uma coisa interessante, inclusive ele faz uma coisa até mais interessante, que, falando aqui agora, já que você perguntou, vamos por a Mega Sena. Se você joga na Mega Sena e não busca o prêmio, em 90 dias você perde, vai para uma instituição de caridade, eu imagino que vai até para o Lava Jato, né. Mas é, porque está incomodando esse pessoal do Lava Jato aí, vou te falar. Mas aí, nele, então é interessante que outro dia eu estava vendo o programa dele no domingo e ele falou assim, ó, ele deu um exemplo, se a pessoa ganhar 100 mil na Telecena e ela vier, ela quiser receber em casa, eu deposito na conta dela 100 mil reais. Mas se ela buscar no palco, eu dou 10 a mais, dou 110. Por quê? Ele quer que você vá lá no palco para ele mostrar que realmente ele está cumprindo o que ele falou, ele está pagando. Quer dizer, uma pessoa muito honesta. Eu acho que o Brasil precisa de uma pessoa honesta. Nós estamos vivendo um momento de muita corrupção no Brasil, que está incomodando muita gente, tem milhões de desempregados. Eu não sei, já perdi até a conta, até ontem eu estava contando, tinha 12 milhões de desempregados. A marca já está em 14. Vamos imaginar que Ribeirão Preto tenha um milhão. Não tem ainda não, mas vamos imaginar. Um milhão de habitantes, né, de trabalhador. Quer dizer, de criança, de adulto, de velho, de velho assim, de senhores, de senhora, de idosos. Imagina se a população toda viva que está em Ribeirão Preto seria mais ou menos 15 Ribeirão Preto inteiro parado. Porque os números são muito frios. A gente tem que comparar. Imagina 15 cidades de Ribeirão Preto parado. Ele com certeza, eu acho que seria um excelente político, uma pessoa que gosta do povo, que vive para o povo. Bom, a gente vai para os comerciais agora. Daqui a pouquinho estamos de volta aqui com o Denis Kalefi. É rapidinho, já já estamos de volta. Na correria do dia a dia, quando você estaciona seu carro ou a sua moto, você precisa ter tranquilidade. A Ciasat Monitoramento via Satélite trabalha 24 horas por dia para garantir esta tranquilidade. Seja com seu carro, moto, ônibus, caminhão, jet ski, máquina agrícola ou frotas empresariais. E tudo o que puder ser monitorado. Avenida Presidente Vargas 1265, sala 601. Fone 16 3505 2040. Ciasat, sua companhia mais segura. Segurança, kit de segurança com 4 câmeras a partir de 799 reais. Xbox, extravado a partir de 699 reais. Notebooks e computadores a partir de 499 reais. Impressoras a partir de 299 reais. Papel a 4 a partir de 1799. Assistência técnica em celular. No seu micro, impressora, notebook, GPS. Onde o João Marcos e o Matheus estão cantando. A galera diz o quê? Vamos pra lá, bebê. Alô, turma, aqui é o João Marcos. Estamos aqui para convidar vocês a assistir o nosso novo programa Mais Amigos com o João Marcos e o Matheus aqui no canal 22 da TV Mais de Ribeirão Preto, da NET. Da NET. Toda sexta-feira. Sertãozinho. Jardinópolis. E verão inteiro assistindo o nosso programa novo agora. Mais Amigos com o João Marcos e o Matheus. Toda sexta-feira, 13h30. Esperamos vocês para assistir a gente. Fique com Deus. Um abraço. Um abraço. Forte Car Centro Automotivo Alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral Forte Car é o centro automotivo completo E tem o mais importante Honestidade e competência é à sua disposição Avenida Dom Pedro I, 1994 3966 3031 e 993050729 E a gente tem de cuidar e tem de cuidar mesmo com muito carinho porque o carro, ele é um membro da nossa família, né Graça? Isso mesmo, Daniel. Verdade. Aqui nós somos uma família e queremos cuidar do seu veículo que é um membro tão importante de sua família Esperamos vocês. Venham pra cá. Família Forte Car, na Avenida Dom Pedro I, 1994 Vem pra cá. Alô galera, aqui quem fala é o amigão Dudu Carvalho Quero convidar você para assistir a nossa programação na TV Mais Ribeirão, canal 22 da NET Mais amigos, a nossa programação por lá Deliciosa Prosa Sertaneja Vamos trazer os convidados aí, grandes duplas do nosso interior Galera bacana, que canta e encanta na nossa programação todos os domingos das 6 às 7 da manhã Claro que você é o nosso convidado especial para estar curtindo a nossa programação 4.600 reais por mês faz a diferença, não faz? Quer saber como ganhar? Cadastre-se no site inspiração.com.br usando o login do patrocinador que te indicou esse vídeo Compre um combo de perfume mais creme e queratina e indique 5 amigos para fazer o mesmo Quando eles fizerem a mesma coisa Pronto, você ganhou! Saiba mais em inspiração.com.br Estamos de volta com o programa Mais Amigos Para falar com ele, o Denis Kalef Denis Kalef que tem um bar aqui em Ribeirão Preto E o tema do bar é o Silvio Santos De tão fã do Silvio Santos O tema do bar dele é o Silvio Santos Tem lá foto do Silvio Santos Dos apresentadores Como é que surgiu a ideia, Denis De ter um bar com o tema Silvio Santos? Então, Adilson Eu sempre tive essa vontade de expor Esse carinho que eu tenho pelo Silvio Aí o que acontece? Eu trabalhava numa empresa Veio essa crise Infelizmente fui dispensado E aí passou na minha frente Essa oportunidade do bar Eu pensei Por que não agora, nesse momento Expor para fora esse carinho todo? Entendeu? Porque não adianta Eu gosto dele Eu sei que muita gente no Brasil gosta Mas você gosta e fica para dentro de você Não tem como você pôr para fora No máximo O que a pessoa faz é de repente ter um quarto decorado Aí eu pensei Mas para fora é mais difícil Então eu falei assim Já que eu vou pegar um bar E tenho que dar um nome a um bar Eu pensei Por que não a pessoa que eu gosto tanto Que eu admiro muito A história de vida dessa pessoa Então foi aí que surgiu a ideia De eu pôr para fora esse carinho todo Que eu tenho pelo Silvio Tem até muita gente que passa lá E às vezes me pergunta Por que você não pôs uma foto De uma moça bonita? Eles comentam Já tem gente que falou até o nome Falou da Ivete Sangalo Já perguntou da Eliana Ao nível do Silvio Realmente são pessoas bonitas fisicamente Mas ali tem um conteúdo Não é o físico que me agrada Apesar que o Silvio É uma pessoa muito elegante Com a idade que ele tem Com 86 anos Se eu chegar aos 86 anos Naquela forma que ele tem Realmente eu vou ficar feliz Porque eu já não estou Com 42 Estou bem Entendeu? Está longe o negócio Parece que rodou murcho Pneu que rodou murcho Não, mas você está bem Você não está acabado assim não Obrigado, obrigado Você que é muito simpático Tem uns caboclo com 40 anos Que parece que pneu que rodou murcho Rapaz Não, mas você está bem Mas é por causa disso É por causa da história de vida Da pessoa Do interior dele Do que ele já fez De tudo Eu já li muitos livros dele Então a história é realmente nobre Estou até chateado até hoje Que ele não lançou um filme Tenho certeza que ele ainda não autorizou Podia ter autorizado Porque ia dar um filme maravilhoso Mas ele ainda não autorizou Mas um dia eu sei Que esse filme vai ser lançado De um dia De uma forma ou de outra Vai ser lançado Bom, as pessoas então Dizem isso Mas quem é fã também Do Silvio Santos O que que diz Quando passa lá Vê tudo aquilo Quem é fã também E você já recebeu críticas Por ser fã do Silvio Santos E expor assim Já teve pessoas Que te criticaram Muito pouco Para te falar a verdade Algumas pessoas Que falavam Mais ou menos O que eu te falei agora Ah, mas tem uma vizinha minha Que ela sempre faz a mesma pergunta Já perguntou três vezes Ou quatro Eu respondo a mesma resposta Ela me pergunta Mas por que esse velho Ela pergunta, né Eu falo Mas esse velho Tem muita história Ele tem muito conteúdo Ele tem muita Ele tem muito tudo No pessoal No profissional Eu tenho certeza Que tem muitos Igual a essa senhora Que falam assim Mas assiste a pessoa Assiste o Silvio Santos Assiste o programa Tem muita gente que assiste E na sua frente Fala que não assiste Mas se você for na casa Da pessoa Ela tá vendo De repente É uma coisa boba, né A pessoa tem vergonha De assumir De falar que assiste É uma coisa boba E tem uma outra coisa Que acontece também Esse mês, por exemplo No dia 18 deste mês Nós perdemos um grande comediante Um grande comediante Que foi o Paulo Silvino É isso? É verdade Olha É um cara É esse o nome dele mesmo Acho que eu não tô errando O nome dele não Eu também acho que tá certo Tá certo, né É o Paulo Silvino Aquele que faz o cara Crachar Do Zorra Total Exato Aquele Isso é uma bichona Que tinha esse bordão Né E Às vezes as pessoas Vão fazer homenagem Coloca no Facebook Vai em paz Não sei o que Tá, tá, tá Só que Quando em vida Às vezes tem vergonha De falar que assiste O cara que é fã Vai fazer homenagem Depois que morreu Exatamente Você tocou no ponto E esse E esse O Paulo Silvino Ele é um grande Foi um grande comediante Foi um cara Que Eu ria demais Da forma dele atuar De como ele fazia tudo Mas tem gente Que tem vergonha De falar Eu assisto tal coisa Eu dou risada De tal coisa É uma bobagem Porque se aquilo te faz bem Por que não falar Igual você falou Você comentou agora De Sobre a pessoa Não querer Expor isso pra fora Eu acho que é uma grande besteira Qual que é o programa Do Silvio Santos Que você mais Gosta ou gostava Que tem programas dele Que não Não vão mais ao ar Que saiu do ar Você vai falar Que é coisa de fama Mas praticamente todos Não tem um que eu não goste Não tem um assim específico Que eu não goste não Eu gosto de todos Agora Sei lá Posso citar Um que eu gostava Do passado muito Que fazia muito sucesso Era aquela Porta da Esperança Que era interessante Nossa Aquilo Gostava muito Deixava a gente Nervoso no lugar da pessoa Exato Você ficava torcendo Você não sabia E quando não tinha nada Quando abria a porta Nossa Era meio frustrante Era frustrante Mas quando vinha Quando realizava O sonho da pessoa O Silvio é uma pessoa Que ele não precisa De alguém no palco Para ajudar ele Um segundo personagem Ele toma conta Sozinho Eu acho que uma pessoa Atrapalharia ele Ele é tão assim Showman Vamos dizer assim Resumindo assim Numa palavra única Que ele é Ele é tão especial De trabalhar sozinho Que o outro ali Acho que atrapalharia ele Quer dizer A gente gosta dele Eu acho que é pela Carisma dele Eu acho que o mais Importante artístico Que o Silvio Santos tem É a palavra carisma O carisma dele É incondicional Falar nisso Nós fomos Para o comercial Voltamos E você voltou De cachorrinho As pessoas Devem estar se perguntando O que é esse deles O cara voltou De cachorrinho O que é isso Você está parecendo Aquele Aquele Bichinho da Parmalate É verdade Aureona Só que era uma criancinha Não era um Olha Tem algumas fotos Que a gente vai ver Agora Para entender Por que você está Vestido desse jeito A primeira foto Você está aqui Vamos ver junto As fotos aqui Você está aqui com O Léo Lins Esse é o Murilo Couto Ah não Esse é o Murilo Couto Isso Esse é o Murilo Couto Espera aí Espera aí Deixa eu passar Esse é o Murilo Couto Exato Você está com o Murilo Couto E onde foi isso aqui Você foi no Teatro Municipal Eu fui lá Porque Eu fui assistir a peça dele O stand up comedy dele E eu precisava De alguma forma Chamar a atenção dele Então eu cheguei Vestido assim Para que ele chamasse Eu no palco Para explicar Por que eu estava assim Foi a oportunidade Que eu tive de explicar Para o pessoal Que estava lá Tinha bastante gente Esse daí também É o Diguinho Diguinho Coruja Esse é o locutor Lá do Danilo Gentil Exato Quer dizer Você andou indo Em programas Em stand up Desses caras Que estão lá no SBT Para tentar chegar Até o Silvio Santos Exatamente Esse daí foi interessante Porque eu usei Cada um Usei um critério Do Murilo Tinha usado a roupa de cachorro Aí nele eu já usei Como ele gosta A gente imagina Que ele gosta de comer um lanchinho E lá no boteco Do Silvio Santos Lá tem o X Do Silvio Santos Só porque ele é gordinho Lá tem o X Tudo Silvio Santos Então eu levei Um cartaz Com a foto Do X Tudo Silvio Santos Em cima eu escrevi Assim Diguinho Quer um Duas interrogações Diguinho Quer um Aí ele leu E falou Mas eu vou comer papel Aí eu falei Não Mas eu te trouxe o lanche Aí eu levei um lanche Para ele no palco Aqui é uma reportagem Que saiu na Revide Né? Isso Sobre o seu bar Saiu no portal da Revide Depois saiu na Revide Impresso Aqui é a fachada do bar Isso A fachada do bar Com uns ledzinhos coloridos Lá nos Campos Elíseos Isso Aqui é você vestido Como é que é o nome Desse personagem? Então Na verdade Eu estou procurando Um nome ideal Para ele Porque Eu tenho um sonho De trabalhar com um personagem Assim infantil Eu sempre tive vontade Na verdade Eu montei o bar Eu sou fã do Silvio Para chamar atenção Porque eu sou mais um Na multidão E eu queria participar Do mundo artístico Eu gosto muito de televisão De rádio Então eu tenho o sonho De um dia poder participar De trabalhar Num programa de TV Parece uma coisa meio maluco Mas sonho é sonho Então eu criei esse personagem Para poder trabalhar Na TV Num programa de entrevista De talk show Então eu criei esse cachorrinho Podia ser um cachorrinho Que trabalhasse lá Com o programa do Danilo Gentili Mas podia ser aqui Com você também Podia ser aqui Vamos ver isso aí Imagina se eu trabalhasse Aqui com você Você ia ter Para deixar a sua entrevista Um pouco mais animada Quem sabe Um cachorrinho aqui O cachorrinho do Diers Eu pensei Ou o cachorrinho do Diers Não sei se fica meio assim Meio cor de rosa Vamos dizer assim Mas um bicho Esse bicho eu compõe Ou então Sei lá Pode dar vários nomes O cãozinho Do programa dos amigos O cãozinho dos amigos Os amigos que vão sentar aqui Para ser entrevistado Ai ai Bom E aqui você está com uma Você está com uma peruca É Então lá no bar Eu gosto de fazer um pouco diferente Então lá no bar Às vezes eu estou de peruca Às vezes eu estou assim também De cachorrinho Eu costumo pôr mais Os personagens Final de semana Que é um dia mais especial Para a gente estar mais animado Então eu ponho às vezes Essa peruca aqui Essa peruquinha aqui Às vezes eu estou assim De cachorrinho também Às vezes eu faço uma maquiagem Para o pessoal que entra no bar Ficar assim Surpreso E ficar animado E deixar o bar assim Mais temático Entendi Bom Nós vamos agora Para os comerciais Quero agradecer Ao meu amigo Danilo Lá da Ciasat Monitoramento Via satélite Você que tem o seu carro Você que tem a sua moto Você precisa ter tranquilidade Com a Ciasat Monitoramento Via satélite Ciasat A sua melhor companhia Vamos para os comerciais Na correria do dia a dia Quando você estaciona Seu carro Ou a sua moto Você precisa ter tranquilidade A Ciasat Monitoramento Via satélite Trabalha 24 horas por dia Para garantir esta tranquilidade Seja com seu carro Moto Ônibus Caminhão Jet ski Máquina agrícola Ou frotas empresariais E tudo que puder ser monitorado Avenida Presidente Vargas 1265 Sala 601 Fone 163505 2040 Ciasat Sua companhia mais segura Quintal de casa Bar e restaurante Aberto de segunda a sexta Das 11h às 14h Self-service por quilo a 35,90 Self-service à vontade Por apenas 19,90 Pista quente e fria Com grande variedade de opções Fazemos marmitas E entregamos marmitex E aos sábados É happy hour Das 17h às 23h Com fantástica roda de samba Com o melhor do samba e pagode Ligue E peça sua marmitex Ou reserva de mesa No 34416538 Quintal de casa Bar e restaurante Onde o João Marcos e o Matheus Tá cantando A galera diz o quê Vamos pra lá, bebê Alô, turma Aqui é o João Marcos Estamos aqui pra convidar vocês A assistir o nosso novo programa Mais Amigos com o João Marcos e o Matheus Aqui no canal 22 Da TV Mais de Ribeirão Preto Da NET Toda sexta-feira Sertãozinho Jardim Nobre Jardim Paulista Ribeirão inteiro Assistindo o nosso programa novo agora Mais Amigos com o João Marcos e o Matheus Toda sexta-feira 13h30 Esperando vocês pra assistir a gente Fica com Deus Um abraço Forte Car Centro Automotivo Alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral Forte Car é o centro automotivo completo E tem o mais importante Honestidade e competência É à sua disposição Avenida Dom Pedro I, 1994 3966-3031 E 9930507-29 E a gente tem de cuidar E tem de cuidar mesmo Com muito carinho Porque o carro Ele é um membro da nossa família Né, Graça? Isso mesmo, Daniel Verdade Aqui nós somos uma família E queremos cuidar do seu veículo Que é um membro tão importante De sua família Esperamos vocês Venham pra cá Família Forte Car Avenida Dom Pedro I, 1994 Vem pra cá Alô galera Aqui quem fala é o amigão Dudu Carvalho Quero convidar você Pra assistir a nossa programação Na TV Mais Ribeirão Canal 22 da NET Mais amigos A nossa programação por lá Deliciosa Prosa Sertaneja Vamos trazer os convidados aí Grandes duplas Do nosso interior Galera bacana Que canta e encanta Na nossa programação Todos os domingos Das 6h às 7h da manhã Claro que você é o nosso convidado especial Pra estar curtindo A nossa programação 4.600 reais por mês Faz a diferença, não faz? Quer saber como ganhar? Cadastre-se no site Inspiração.com.br Usando o login do patrocinador Que te indicou esse vídeo Compre um combo de perfume Mais creme e queratina E indique 5 amigos Para fazer o mesmo Quando eles fizerem a mesma coisa Pronto, você ganhou Saiba mais em Inspiração.com.br Estamos de volta aqui com essa figura Que é o Denis Calef O Denis Calef Que é panzaço Do Silvio Santos Ele que também tem sonho De ser o personagem De um programa de TV Estou vendo o seu contrato Esse moço Para ser personagem Aqui do Dirso Aqui no programa Mais Amigos Por falar nisso Eu quero pedir para a produção Colocar aí na tela O meu e-mail Você que tem uma história bacana Você que tem uma profissão Também Que vale a pena A gente falar Sobre essa sua profissão Tem muitas profissões Que não são conhecidas E que são bastante interessantes Profissões do passado Profissões do presente Profissões que ficaram esquecidas Profissões que são o futuro Não importa Histórias bacanas também Como a dele Então faz o seguinte Mande um e-mail para mim Neste e-mail aí Adilson Hugo Cardoso Arroba Gmail Ponto com Adilson Hugo Cardoso Arroba Gmail Ponto com Mande lá o seu e-mail Contando a sua história Falando Sobre Essa sua profissão Ou seja O que for Que Dê para a gente fazer Uma entrevista bacana Que dê para a gente Colocar no ar E com certeza O seu e-mail Vai ser analisado E você pode estar aqui Com a gente Sendo entrevistado também Vamos seguir aqui Aqui Essa foto aqui É da mesa Lá do seu bar Ela tem os apresentadores Lá Exato O tema É o Silvio Santos Então O que que eu pretendo Com tudo isso Eu gostaria do seguinte Sabe quando você vai Num restaurante italiano Você entra dentro Do restaurante italiano E você fala assim Eu estou me imaginando Na Itália Mais ou menos Essa é a proposta Eu quero que Hoje o bar É realmente Ele é simples Quem sabe um dia Não cresce Não fica A altura do nome Uma coisa que me desagrada Muito é o seguinte Você fala assim Uma pessoa que não conhece o bar Vamos supor Você tem uma esposa E mora longe Bem Vamos hoje no boteco Do Silvio Santos Aí ela fala Vamos Vamos lá Conhecer Então a pessoa Já vem no meio Do caminho Eu penso assim Não sei se eu estou enganado A pessoa vem no meio Do caminho Imaginando assim Boteco do Silvio Santos Quer dizer A palavra Silvio Santos Remete a riqueza Vamos falar a verdade Então a pessoa pensa Que vai chegar lá Vai encontrar uma coisa Bonita, chique, maravilhosa E realmente Um dia Se Deus quiser Deus abençoar Eu quero que chegue Nesse estágio Então é um bar simples É um bar simples Mas com muito carinho Envolvido nesse bar Fala pra gente Qual que é o endereço Do bar Lá onde fica Na rua Luiz Barretos Copinheiro Machado 1431 Por favor aí Lua Luiz Barreto Número 1431 Esquina Copinheiro Machado A 100 metros Do cemitério da Saudade Vamos lá então O pessoal já pegou Vai colocar aí Agora sim Nós estamos vendo aqui Você com o Léo Lins Exato Com o Léo Lins Foi muito interessante Porque ele foi o primeiro Que eu me atrevi a fazer Ele até perguntou no final Se eu tinha feito alguma vez isso Porque ele me achou Muito corajoso Em fazer isso Eu mandei fazer Uma plaquinha personalizada Escrito Léo Lins Com o símbolo do programa Aquele trabalho de noite E levei Chegou lá na plateia Todo mundo lá Tinha 550 pessoas na plateia Só eu levantei a plaquinha E ele ficou surpreso Ele falou Nossa Rapaz gente Fez uma plaquinha personalizada Pra mim Traz aqui Eu levei pra ele Ele mostrou a plaquinha Pra todo mundo Através daquela plaquinha O que eu queria Conhecer ele Dar um abraço nele Mostrar pra ele A história do Boteco do Silvio Santos Que eu quero que um dia O Silvio saiba Eu ia ficar satisfeito Que ele soubesse disso E aí eu aproveitei Pra entregar Uma caixa pra ele É a foto seguinte É essa caixa Para Danilo Gentilha Ele até ficou chateado Que ele catou a caixa na mão Mas era uma comédia Então ele brincava O tempo todo Ele catava tudo de gancho Pra brincar Tudo que eu falava Ele usava de gancho Pra fazer o pessoal rir E isso aqui foi Foi um stand-up que ele fez? Foi um stand-up que ele fez Ele catou a caixa E falou assim Ah não vou levar isso aqui pra ninguém Porque não é pra mim Ele achou que o presente era pra ele Mas quando ele abriu a caixa Tinha um presente pra ele lá dentro Ele ficou surpreso Porque ele imaginou Que era só pro Danilo E não era E aqui você encontrou Moacir Franco Onde que tava o Moacir Franco? Moacir Franco foi no clube No Palestra Itália Que é onde ele sempre A vida toda fez show Eu fui lá Sabia que ele ia lá E eu falei Eu vou lá Consegui uma foto com ele Dar um abraço nele também E todo mundo que você encontra Que você sabe Que tem proximidade com o Silvio Eu quero conhecer Dar um jeito Todo mundo que eu sei Que conhece o Silvio Que tem algum conhecimento com ele Eu tento Eu fecho o bar Pra você ter uma ideia Os shows As comédias Shows É sempre sábado à noite A maioria Igual casamento A maioria é sábado à noite E é o dia que o bar Lucra um pouquinho mais Como só eu que domino ali Minha mulher não domina ainda sozinha Ela ajuda muito Mas ela ainda não domina sozinha Porque o pessoal é masculino e tal Então eu que acabo dominando mais Aí ela não consegue ficar E eu tenho que fechar Eu fecho o bar E eu vou Nos stand-up Nos shows Nos eventos Eu fecho o bar E vou pra conseguir uma foto Porque é o seguinte Além de conhecer E fazer o pedido De um dia poder conhecer o Silvio As fotos que eu tiro com ele Todas as fotos Vão pra parede do bar Do Boteco do Silvio Santos Porque lá tem um sentido Tudo aquilo Eu coloco fotos na parede De tudo que tem relacionamento Ou com o Silvio Santos Ou com o SBT Tem que ter alguma passagem Tem que ter algum histórico Alguma coisa com a empresa Tem que ter um sentido Senão você coloca qualquer artista E vira bagunça Aqui é a esquina lá do bar Com uma mesa Com o símbolo da emissora Exato Uma camisa É essa camisa Que você estava no primeiro bloco Do programa Exatamente Esse é o uniforme da empresa Isso aqui é o que? É o seu cardápio? Esse é o cardápio O cardápio do Boteco do Silvio Santos Na verdade Boteco do Silvio Santos Quer dizer É dele Então eu sou o que? Eu sou funcionário dele Eu preciso de contar isso pra ele Não estou conseguindo Estou tentando De todas as formas Rapaz Você está ganhando dinheiro Com o meu nome Eu vou te processar Não, mas veja bem É uma homenagem ao Silvio Santos Mas não tem problema nenhum Porque o bar é dele Eu falei que o bar é dele Boteco do Silvio Santos Eu só queria ser o funcionário dele Isso aqui, gente Onde que foi isso aí? Esse microfone dele aqui Eu nunca vi pra vender Acho que fizeram só pra ele Fizeram Isso aí foi lá em São Paulo Foi uma homenagem muito linda também Eles montaram um espaço enorme Na verdade isso existe Chama Museu do Sonho da Imagem Chama MIS Museu do Sonho da Imagem Aí eles ficam uns 3 meses 4 meses em cartaz lá O pessoal poder ir lá visitar a exposição Lá tinha tudo da vida do Silvio Santos Só não tinha o Silvio lá Mas tinha tudo lá E eu fui Eu fui no último dia Inclusive eu estava no bar trabalhando Fechei o bar Era 10 horas da noite Corri na rodoviária Peguei aquele ônibus E fui direto pra São Paulo Cheguei lá de madrugada 5 da manhã E a 9 horas da manhã Estava na porta do museu Eu quero um microfone desse Assim, ó Eu quero, ó Se vira Inclusive foi bom você falar Viu, Dias? Eu estou tentando comprar um E eu não acho em lugar nenhum Estou falando Só foi feito pra ele Esse microfone Eu queria usar um lá no bar Porque as vezes lá no bar O pessoal chega e fala Cadê o microfone? Fala que ele é só dele Vamos pra outra Fazer um pra mim Se alguém fizer microfone Faça um pra mim Usar no bar Essa outra foto aqui Também é lá no museu? No museu Esse também é no museu Essa aí quando o Silvio Era mais jovem Bem mais jovem Bem mais jovem Aqui é a lateral do bar lá A lateral do bar do Silvio Santos Olha aí que bacana Oi, tá escrito aqui Vai pra lá Vem pra cá Isso aqui O que é isso? Onde você tava aqui? Isso também é no museu Isso aí é o primeiro É um carro Parece um bug na verdade Mas eles falam que é a primeira caravana Que ele teve pra levar o pessoal Pra assistir os programas de TV dele Essa frase que tá escrito aqui Quer dizer, começou pequenininho Caravana do peru que fala Isso aqui é o início da carreira do Silvio Santos Quando ele tava no rádio O pessoal falava que ele era branco demais E que ele, às vezes Ele era acanhado Ele ficava vermelho É verdade Falava que ele era o peru que fala Inclusive o É O Raul Gil Ele Ele deu uma entrevista uma vez E disse que Eles subiam a calça do Silvio Santos E como ele tinha a perna cabeluda Hoje eu não sei se ele vai ter a perna cabeluda É verdade Vai ficando mais velho Vai cair nos pelos, né? Vai fazendo o que, né? Tudo cai, né? Tudo cai, né? Diz que eles penteavam os cabelos da perna dele E ele ficava morrendo de vergonha Aqui onde que é? É lá no programa dele? Também é lá Não, também é no museu Isso aí é a entrada Na hora que você vai chegando no museu Essa aí é a porta de entrada Vamos dizer assim do museu Eles quiseram personalizar Pra ficar a cara do programa E você com a Nani People Encontrou ela lá? Não, essa foi aqui também No Teatro Municipal em Ribeirão Preto Ela veio fazer uma peça Eu também fui lá garimpar uma foto Pra pôr na parede do Silvio Aqui são as fotos que você tem na parede do bar Olha só que bonito Já tem umas 20 lá Mas a intenção é encher todas as paredes Viu, Dirce? Agora eu te falei Eu quero que um dia a pessoa entre lá dentro E quanto mais ela sentir Dentro ou da emissora Ou da casa do Silvio O Silvio de Sunga, rapaz Olha isso Essa foto aí é relíquia, viu, Dirce? Onde você conseguiu essa foto, rapaz? Você aqui com a camisa Bacana Bom, o Denis Kalef tem esse bar, gente Só que é o seguinte Eu que já tive bar, eu sei como é que é É muito difícil você chegar a uma condição de viver de um bar É verdade Você tem que viver pra ele Tem que ter muito movimento Tem que ser um negócio bem bacana Então você também tá procurando uma oportunidade de um outro trabalho Enquanto o bar não deslancha, não é isso? É, se aparecesse alguma coisa no período da manhã é interessante Mas é aquilo que eu te falei, né Não quero ser chato, não Mas eu gostaria de Não que eu queira ganhar dinheiro Mas eu gostaria de fazer alguma coisa, assim Sobre o personagem, né Se um dia você me der essa oportunidade Eu vou ficar grato Eternamente Porque eu vou poder realizar um sonho antigo Igual você tá realizando agora Que eu sei que você é Antigo, radialista Mas você tinha o sonho de ter um programa de TV Você começou agora há pouco tempo Você tá realizando esse seu sonho E eu também tenho essa vontade De ter alguma coisa na TV Seria um sonho maravilhoso Eu não sei nem como eu te agradeceria Eu seria eternamente grato à sua pessoa Muito obrigado Pela sua presença aqui no programa Mais Amigos Denis Calep Tá bom, meu querido? Obrigado a você Bate a mão aqui Quem sabe a gente faz uma parceria Vai ser um prazer, hein, gente Cachorrinho Quem diria eu, hein E essa peruca Um pé rachado, já pensou? Coloca essa peruca aí pra gente ver Coloca aí Vamos ver Olha isso É, o Silvio também usa peruca, né Não é colorida Desse jeito Mas usa peruca Denis, mais uma vez Muito obrigado Por estar presente aqui no programa Mais Amigos Eu que agradeço Foi um prazer imenso E espero mais vezes A gente poder se encontrar Gente, tá ficando por aqui o programa Mais Amigos Aos sábados Às dez e meia da manhã Aqui na TV Mais Ribeirão Pelo canal 22 Valeu, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Se inscreva no canal. Forte Car Centro Automotivo. Alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral. Forte Car é o centro automotivo completo. E tem o mais importante. Amnistade e competência é à sua disposição. Avenida Dom Pedro I, 1994, 3966 3031 e 993050729. E a gente tem de cuidar e tem de cuidar mesmo com muito carinho, porque o carro é um membro da nossa família, né Graça? Isso mesmo, Daniel. Verdade. Aqui nós somos uma família e queremos cuidar do seu veículo, que é um membro tão importante de sua família. Esperamos vocês. Venham pra cá. Família Forte Car, na Avenida Dom Pedro I, 1994. Vem pra cá. Alô, galera. Aqui quem fala é o amigão Dudu Carvalho. Quero convidar você pra assistir a nossa programação na TV Mais Ribeirão, canal 22 da NET. Mais amigos na nossa programação por lá. Deliciosa prosa sertaneja. Vamos trazer os convidados aí, grandes duplas do nosso interior. Galera bacana, que canta e encanta. Na nossa programação, todos os domingos, das 6h às 7h da manhã. Claro que você é o nosso convidado especial pra estar curtindo a nossa programação. Quintal de Casa, Bar e Restaurante. Aberto de segunda a sexta, das 11h às 14h. Self Service por quilo a 35,90. Self Service à vontade, por apenas R$ 19,90. Pista quente e fria com grande variedade de opções. Fazemos marmitas e entregamos Marmitex. E aos sábados, é Happy Hour das 17h às 23h. Com fantástica roda de samba, com o melhor do samba e pagode. Ligue e peça sua Marmitex ou reserva de mesa no 34416538. Quintal de Casa, Bar e Restaurante. R$ 4.600,00 por mês faz a diferença, não faz? Quer saber como ganhar? Cadastre-se no site inspiração.com.br usando o login do patrocinador que te indicou esse vídeo. Compre um combo de perfume mais creme e queratina e indique 5 amigos para fazer o mesmo. Quando eles fizerem a mesma coisa, pronto! Você ganhou! Saiba mais em inspiração.com.br Todo sábado, aqui na TV Mais, a partir das 10h30 da manhã, tem o programa Mais Amigos. A apresentação é minha, a Dilson Cardoso. Entrevistas, gente interessante e participações musicais. Não perca! Todo sábado, a partir das 10h30 da manhã, aqui na TV Mais. TV Mais. Paixão por Ribeirão! Paixão por Ribeirão!